Música Como vocês sabem, a patrulha do consumidor sempre volta para mostrar o final da história. O Márcio nos procurou, vocês se recordam? Reclamando que o Audi dele estava há quanto tempo na oficina, Márcio? Desde 2017, há mais de 3 anos. Pois é, desde 2017. E ele não conseguia tirar da oficina. Vamos rever essa matéria? Música Márcio, eu estava contando sua história aqui, e eu posso de cara dizer que você é uma pessoa muito paciente, né? Porque o carro, desde 2017, na oficina, e toda semana você passando lá, porque é perto aqui da tua casa, é uma pessoa paciente para aguentar esse tranco todo, né? Como é que ele te trata quando você vai lá, o mecânico? Não, ele trata bem, conversa, tudo. Já aconteceu até de eu ir outras vezes lá, ir no outro carro, ele fala, não, coisinha assim, ele vê, ah, eu vejo na hora para você, já resolve, tudo. Mas o meu principal motivo de ir lá, que é o carro, não sai. O nome dele? José Vasconcelos. Pois é, o José Vasconcelos deveria ter entregue do orçamento prévio, como eu expliquei para vocês. Não entregou, né? E no orçamento deveria ter a data de início e de término do serviço. Porque a partir do momento em que não se cumpre a data de entrega, isso caracteriza uma afirmação falsa e enganosa e é crime. A pena é detenção de três meses a um ano e multa. Está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Sim. Pois é, só que você tentou, tentou, tentou e agora... Diversas vezes. Tem mais o que falar, tinha que chamar a Patrulha do Consumidor. Pois é, e a última vez que eu fui lá, ele prometeu que ia entregar o carro essa semana. Só que eu passei ontem lá, o carro está do mesmo jeito. Nem tocou no carro? Já mexeu, o carro está desmontado, tudo. Porque se o carro tivesse montado, eu tinha até retirado de lá. Desmontado já está há muito tempo? Sim. Será que ele tem as peças ainda lá? Será que ele tem as peças? Pelo visualmente, que eu vejo lá, tem. Profissionalmente falando, ele não é um mal profissional, ele conserta muito bem. Porém, os prazos dele é que extrapola qualquer tipo de coisa. Ele já tinha mexido no câmbio anteriormente, né? Sim, com ele também. E ficou bom, você andou quanto tempo com o carro? Andei mais de, aproximadamente um ano. Um ano. Aí deu problema de novo, como ele já tinha mexido a primeira vez, você entendeu que fosse melhor levar para lá. Levar para ele, porque ele conhecia já o produto. Já conhecia o produto. E ele não dá desculpa nenhuma? O que ele fala? Não, mas a desculpa dele é assim, não, eu estou vendo, aí fiquei doente, fiquei gripado, fiquei não sei o que, namorado, é N desculpa. Não chegou a peça, a peça está vindo, e está do mesmo jeito. Vamos até lá? Vamos até lá. É aqui a oficina. É aqui. Vamos ver se ele está aí. Com licença. José? Tudo bem, José? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. José, você conhece o Márcio, né? Está tentando ligar para ele agora. Está tentando ligar para ele? Está. Então, ele está reclamando para a gente que o carro dele está desde 2017 aqui, e você está uma data, outro prazo, depois mais uma data, e assim vai. Olha que coincidência, Moutinho. Mais quatro minutos que eu tenho que ligar. Enfim, ele está muito chateado com essa história, e quer uma solução para o problema, né? Porque o carro está há três anos aí, o que está acontecendo? Explica para a gente. Nossa, é um monte de problema. Foram peças, foram problemas, e... Mas, dessas, três anos? Três anos? Sim, nós fizemos o carro, o carro quebrou depois, e... Ele me falou que você é engenheiro, correto? Sim. Então, o engenheiro sabe que o orçamento é obrigatório, que tem data de início e término do serviço. Eu liguei para você justamente para perguntar qual era aquela marcha que tinha dado problema, porque eu estou montando lá, e eu queria saber se é terceira para a quarta ou quinta, que eu não lembro mais. Era de quarta para a quinta. Maravilha. Dá para a gente ver o carro? Oi? Podemos ver o carro? O carro está lá no fundo. Vamos lá, então. A gente deixa só um pouquinho, a gente não é... Então, a gente precisa ver o carro para ver que você vai entregar realmente o carro. Não, tudo bem. O que ele quer fazer? Você quer que faça? Marcar uma data, marcar uma data, você se comprometer exatamente... Olha só o que diz ali, ó. Fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, datas de início e término do serviço. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias contado a partir do seu recebimento. Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, obriga os contraentes e somente poderá ser alterado mediante livre negociação. Bem, é que nós somos, eu sou sozinho aqui, só eu e mais um menino, tem muita coisa para fazer. Inclusive agora... Mas três anos. Eu sei, eu concordo. Você concorda comigo que você deu um prato de 60 dias e dá três anos? Três anos é um valor aleatório, assim, não é tudo isso também. Foi quando você deixou o carro? Em abril de 2017. Mas tudo bem. Em abril de 2017. É um retorno causado, o serviço não teve nenhum defeito. Não, ele falou para a gente que você veio, ele trouxe o carro, você arrumou o carro, ele ficou andando o carro um ano, depois deu um problema de novo e ele trouxe, confiando no teu trabalho. Exatamente, confiando no teu trabalho. A minha reclamação, Zé, é a questão do prazo. Eu preciso do prazo da entrega do carro. Só isso. Não foi questionado a sua qualidade de serviço, não foi questionado a sua competência. Não foi isso. Tudo bem. Não foi isso. É que eu estou cansado, Zé. De toda semana eu vim aqui, semana que vem eu fazer, semana que eu vou fazer, semana que eu vou fazer, semana que eu vou fazer, e esse que é o problema, cara. Você conhece a casa aqui e sabe como... Pois é, Zé. Não sei o que, vem um, vem outro, vem outro, vem outro, a gente para o serviço para fazer. Você viu que eu te liguei agora? Vou deixar claro. Quem está antecedente tem prioridade. Sim, você viu que eu te liguei há quatro minutos atrás. Inclusive é um número que você talvez não reconheça, porque tem dois chips aqui. Não, tudo bem, Zé. Eu te liguei de um número claro. Para te perguntar, porque eu estou mexendo lá. Mas a questão é só essa, Zé. Eu preciso que a gente se comprometa com a data de entrega. Não tem problema. Então aí você me fala, segunda-feira, segunda-feira, eu não aguento mais, Zé. Eu preciso, eu já te falei. Então a gente também não aguenta mais, Cacu, o carro parado aqui atrapalha a gente também. Se o carro está aí é porque você não entregou, né? Então é para você entregar. Você quer ver o carro? Ele já conhece, está lá. Vamos lá ver o carro para ver que você está mexendo no carro. Sim, mas todo mundo vai entrar? Funciona assim? É, se você não quiser que eles fiquem, porque aí eles ficam. Não tem problema, eu vou lá contigo ver o carro. Sim, aquilo lá para trás, não tem. Não, não sei lá. Vou lá ver o carro. O carro está empoeirado, entendeu? Até mês e mês... O carro está inteiro, bonito, né? Só que está empoeirado. A integridade dele, como pessoa, como uma cidade, o senhor saiu em... O carro está... Se não tem algo, o carro está vazio, é o que é isso. O carro está inteiro, só está bastante empoeirado por conta da... Como é que está por dentro o carro? Posso abrir? Não está faltando nada. Essa integridade dele é tranquila. Isso aí eu não estou questionando. É só o que eu quero. Isso num momento tão ruim desse, afeta tanto a... Então é só entregar o carro. Mas é o que eu vou fazer. É o que eu estou ali fazendo. O carro está inteiro. A lei obriga uma data e você põe agora no papel, dizendo que vai ter uma data, e a gente leva esse papel, que é o orçamento, que ele já devia ter em mãos. E aí ele guarda para ele e ele vai te aguardar cumprir a data, correto? E agora a pouco, porque eu estava me alvando, tem um monte de limpa tudo aí, não lembrava que era a terceira ou a terceira ou a terceira? Quarta ou quarta para quinta? Quarta para quinta. Quarta para quinta. E até a quarta marca, que é o que eu vou fazer. Com licença. Se você me entregar na data, eu volto para mostrar que resolveu. Tá? Não tem problema nenhum. Mas precisa entregar o carro. Agora faz para ele por escrito agora a data que você está se comprometendo. Porque esse documento você já devia ter dado para ele no início do serviço. Bom, tá bom. Então, para constatar aqui, ó, está aqui a ordem de serviço, a data de entrega para o dia 7 de agosto de 2020, né? As coisas têm que ser feitas no veículo. Ele já deu R$1.000 de entrada e falta R$2.500 assim que entregar o carro. Tá certo? Perfeito. Mas você guarda o teu orçamento. E nós acompanhamos aí, depois voltamos para mostrar que ele é um ótimo profissional. E você já tinha dito isso, só que precisava entregar, né? E nós estamos de volta para ver o que aconteceu. Estamos chegando na oficina. O Márcio já conversou com o José. O José disse que o carro está pronto. Só que o Márcio ainda não experimentou o carro, não viu. É aquele ali? Esse? Esse áudio preto aqui. Esse áudio preto? Vamos lá. Dá licença. Oi, José. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Tá bom? Tudo joia. Tá bonito, hein? Ficou legal. Ficou legal? Ficou bem. Perfeito? Perfeito. Eu tô vendo, o carro tá inteirinho, né? Tá muito conservado o carro. O carro tá bem conservado. E como eu falei pra você na entrevista, ele é uma pessoa que zela por isso, né? Uhum. Então... Não, e eu tô vendo que a piscina tá bem mais vazia aí. É. Você conseguiu botar tudo em ordem? Conseguimos trabalhar um pouquinho mais. Ah, que bom. Organizou a casa. É. Vamos mostrar agora o carro, como é que tá, então. Você já deu uma volta com ele, José? Já, já. Já? Dei bastante. Andou bastante? Já testou, o carro tá em ordem. Vai lá. Conceito a ordem, limpinho. Ele lavou o carro direitinho, deixou tudo em ordem. Agora, entra o carro e liga. Vamos ligar ele. Vai pegar a chave. Vai pegar a chave. Vamos. Obrigado. O que não falta aí é motor esse carro, né? 6 cilindros disso? Não. Esse aí? Hã? É B6. É B6. 6 cilindros, tá certo. Tá certo. Aí, ó. Ó, em ordem. Tá tudo em ordem? Ó, em ordem. Estamos funcionando perfeito. É, o problema era câmbio, né? É, o problema dele era câmbio. Estão funcionando perfeito. Tá feliz assim? Estou muito feliz. Muito feliz. Feliz porque a gente conseguiu acertar tudo. Feliz por ele ter concluído com excelência, como eu sei que ele ia concluir. Não, a gente... Todo mundo que comentou comigo a respeito do teu trabalho, te elogiou. Acho que o teu trabalho é maravilhoso. Então, te parabenizo por isso. Só que demorou um pouco, né? Demorou um pouco. Só que demorou um pouco. Mas, tá bom pra você agora? Tá ótimo. Tá perfeito. Tudo perfeito. Tá bom pra você, José? Tá ótimo. Resolve assim o problema? Tá certinho. Tudo bom pra ambas as partes? É bom a gente terminar uma reportagem assim, com todo mundo feliz. Celso Mussomano, na Patruda do Consumidor.